Ju, novidades no ar! Gente, acabei de ficar sabendo de um spoiler lá no Instagram do Lucas Neto. Gente, vocês vão ficar muito felizes, eu já tô muito feliz, sabe? Eu vou mostrar pra vocês o que ele postou lá no Instagram, tá? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, porque eu tô sempre acompanhando o Instagram do Lucas Neto. Então, tudo de novidade, eu trago pra aqui. Então, se inscreve no canal pra você não perder nada, pra vocês não ficarem dentro de tudo que tá rolando com o Lucas Neto, tá? Então, eu vou soltar o que ele postou agorinha. Acho que tem umas horinhas que ele postou, que eu fiquei muito feliz, gente. Eu já fiz outro canal pra me jogar com o Guilherme, com a Ana Luíza, tá bom? Que vai se chamar Gui Infam... Na verdade, já tem esse canal, só que não tem nenhum vídeo lá ainda. Na verdade, só tem um vídeo lá, mas eu vou tirar aquele vídeo. Mas assim que der, a gente vai começar a gravar games lá pra aquele canal, tá bom? Então, se você quer já se inscrever no canal, eu vou deixar o link aí na descrição, tá bom? Vocês já devem ter visto aí no título, né, gente? Mas olha só o que ele postou lá no Instagram. Se preparem pro que vocês vão ver agora, hein? Se preparem porque é inédito. Ninguém nunca viu. Lucas Neto é... Com o mapa do tesouro. Dia 25. Dia 25. Dia 25 desse mês. Já lança o nosso novo filme. E um spoiler pra vocês, olha. Adivinha quem é esse vovôzinho? Quem é o vovôzinho? Quem é a vovôzinha? Gente, tá muito legal. Assisti ontem, aprovei o filme ontem. Dia 25 vai estar nas plataformas digitais. Não quer descansar um pouquinho. Eu não preciso descansar nenhuma. Eu estou em forma. Assistam dia 25. É muito especial esse filme. Gente, vocês viram que uma igual, gente? Vai sair o novo filme do Lucas Neto, né? Pras plataformas digitais. Então assim que eu ficar sabendo qual plataforma vai... Vai estar disponível. Quando estiver disponível na Netflix, eu vou fazer todo aquele processo aqui pra vocês não perder, tá bom, gente? Então assim que lançar, eu vou ver as plataformas. Eu vou ver quanto que está custando nas plataformas. E eu venho trazer tudo pra vocês. Então se inscreve no canal pra vocês não ficarem de fora. O filme do Lucas Neto. Gente, pelo que eu percebi, só pelo trechinho aí que ele mostrou, eu acredito que esse filme vai ser praticamente a ligação do filme que vai lançar no cinema, tá bom? Eu acho, tá? Eu já estou imaginando isso. Porque você viu que o Lucas, né? Que é o vovôzinho, estava enterrando o baú do tesouro. Estava enterrando. E quando ele lançar o filme dos aventureiros, né? Que vai ser o início, né? A Gi e o Lucas vão achar o baú. Então eu acredito que vai ser tipo uma continuação. Só que esse filme vai lançar só o ano que vem, né? E vai ser como tudo começou. Como que a Gi e o Lucas se transformaram no aventureiro. Então vai ser muito legal. Só que o filme só vai ser lançado o ano que vem nos cinemas. Mas dia 25 já vai estar lançando esse aí nas plataformas digital. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa super novidade. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E tchau, pessoal!